E aí galera, beleza? Já almocei, estamos aqui no pratão agora e vamos sair daqui, vamos seguir para Palmas e o almoço está muito bom aqui, barato, abasteci ainda, peguei um valizinho do posto, né? E daí saiu mais barato ainda, só paguei só o refrigerante ainda, mas está ótimo Agora vamos descansar um pouquinho, escovar os dentes e vamos seguir viagem, beleza galera? Um bom domingo para vocês, tudo de bom e vamos me acompanhando aí nas viagens, beleza? Tchau galera, um abraço aí, vamos descansar um pouquinho o almoço aqui e seguir viagem, tá bom? Tudo de bom